Ele foi, na minha opinião, o maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos. Só que o pai dele era piloto de avião. Então, tinha que ter avião na vida e na morte de Ayrton Senna. Senta, que lá vem história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. O Ayrton Senna nasceu em 1960, aqui em São Paulo, pertinho de um aeroporto, no Campo de Marte. Ele chegou até a Fórmula 1 e foi campeão mundial em 1988, 1990 e 1991. Era difícil que algum brasileiro não assistisse as corridas de Fórmula 1 aos domingos. Se o Ayrton Senna estivesse no grid, então, aí ninguém perdia mesmo. Mas esse vídeo aqui não é para contar a história da vida dele. Para isso, existem diversos documentários maravilhosos, mas contar como a aviação também fez parte da vida dele. Em vida e na morte também. Filho de piloto de avião, o ídolo das pistas de corrida provavelmente foi influenciado a gostar das máquinas voadoras. Afinal, a gente sabe, né, o aerococos é extremamente transmissível de pai para filho. Quando ele era garotinho, ele viu seu pai, o Milton Guirá do Teodoro da Silva, comprar o primeiro avião, um Cessna Skylane, e se tornar piloto. E aí não parou mais. Depois do Skylane, comprou um Seneca 1, um Piper Comanche, e com o sucesso do filho nas pistas, ganhou de presente um Seneca 3, do próprio Ayrton, de matrícula Papatango Vitor Alfa Zulu. Mas o Ayrton Senna queria mais do que ser piloto de Fórmula 1. Ele queria ser piloto das máquinas que mais apreciava, os helicópteros. Entre as complexas negociações ali de contratos com a McLaren, ele estudou, prestou a banca da ANAC e foi checado em asa rotativa. Tirou o brevê em 1993. Ele gostava tanto de helicóptero, que ele chegou a ter 3 esquilos na frota pessoal, e no total ele acumulou mais de 100 horas de voo como piloto em comando. O seu instrutor era o Nelson da Silva Loureiro, que era amigo e também piloto dessas máquinas. Ainda em 1993, o Ayrton decidiu comprar um avião de asa fixa para si próprio, e o seu pai encontrou na Alemanha um King Air F90 novinho. Repintaram o avião e colocaram a matrícula Papatango Alfa Serra November, iniciais de Ayrton Senna e Nelson, que foi quem acabou fazendo o traslado da aeronave de lá da Alemanha até o Brasil. Além dos aviões reais, o Ayrton também era apaixonado por aeromodelos, ou seja, voou, estava com ele. O Ayrton voava nos seus helicópteros sempre que era possível. A última decolagem dele, pilotando, em comando, foi em 3 de abril de 1994. Ele partiu de Tatuí, onde ele morava, aqui perto de São Paulo, para o campo de Marte. De São Paulo, ele partiu para a Europa, e ele só retornaria ao Brasil novamente, dentro de um esquife, a bordo do MD-11 da Varig, Papa Papa Vitor Oscar Quebec. A morte do Ayrton Senna no autódromo de Imola, na Itália, no dia 1º de maio de 1994, me parece ter sido o dia mais triste do Brasil como nação. O Ayrton era um ídolo nacional. Nem mesmo os 7x1 que o Brasil tomou da Alemanha, nem mesmo a derrota da seleção brasileira para o Uruguai, lá na Copa do Mundo de 1950, que foi aqui no Brasil, chegou nem perto do que aconteceu naquele dia. Dizem que a medida do seu sucesso em vida é baseada na quantidade de gente que vai ao seu funeral, pois praticamente o Brasil inteiro parou. E em São Paulo, o velório acumulava filas imensas para o último adeus ao ídolo. Mas como é que o corpo dele veio da Europa, aqui para o Brasil? O corpo dele foi trasladado em um MD-11 da Varig. O Skiff ocupou três fileiras de assento da classe executiva. No comando desse MD-11, estava o comandante Reginaldo Gomes Pinto e o primeiro oficial Nelson Lamartini, que fariam o voo RG 723 de Paris até São Paulo, e que provavelmente eles jamais esquecerão como esse voo foi provavelmente o mais triste da carreira deles. Na classe executiva, na área isolada onde estava o Skiff, acompanhavam o corpo na viagem o sócio de cena, o Celso Lemos, a assessora de imprensa, Beatriz Assunção, o narrador e amigo pessoal, Galvão Bueno, e o fisioterapeuta do piloto, o Joseph Leberer. O comissário de voo, João Carlos Moreno, da Varig, ele falou em entrevistas nessa época que o voo não estava muito cheio e os passageiros que eram para estar naquela área da classe executiva tinham sido realocados para a primeira classe, para manter a privacidade dos acompanhantes. Os passageiros, em geral, tinham sido proibidos de passarem pela classe executiva, que ficou o tempo todo com as cortinas das divisórias fechadas. Uma lona envolvia o caixão com a bandeira do Brasil, cobrindo tudo. Apesar da proibição, alguns passageiros tentavam ver o caixão pela fresta da cortina. E um passageiro até chegou a fotografar o local. Mas ele não teve muito sucesso em manter esta imagem ou filme da câmera dele, porque os tripulantes deram um jeito que a gente não sabe qual que foi. O comandante Reginaldo Gomes Pinto disse que os aviões com que ele cruzava sobre o Oceano Atlântico enviavam mensagens de pesar através da frequência livre de comunicação desses aviões em voo. Além das mensagens do tráfego aéreo pelos países que o avião foi cruzando até chegar no oceano. Durante o voo, o sócio de cena informou que o piloto vestia um terno cinza, camisa branca e gravata cinza. O voo RG723 durou 11 horas e 30 minutos desde a decolagem até o pouso aqui em São Paulo, trazendo 103 passageiros. Eu estava trabalhando em Guarulhos nesse dia, estava trabalhando à tarde. Eu pegava um ônibus fretado pela Varig no aeroporto de Congonhas, que eu morava lá perto, e eu seguia para a Gru todos os dias. Mas nesse dia em especial, tinha um silêncio dentro do ônibus. Quando alguém falava alguma coisa, era sobre o acidente com Ayrton Senna. Por volta de 10 horas da manhã, quando o ônibus entrou na marginal do Rio Tietê, aqui em São Paulo, se você não conhece, é uma avenida muito famosa, eu estava sentado na janela do lado esquerdo do ônibus. E do outro lado do Rio, eu via filas e filas de pessoas se aglomerando nas marginais. E então eu via o carro de bombeiros que transportava o corpo para o local do velório. Tinha sido decretado o luto de três dias, um luto oficial no país. Não se falava em outra coisa, a não ser no acidente. Eu acho que isso dá uma dimensão do que foi o Ayrton Senna para o Brasil. Caso você não tenha conhecido, se você é jovem aí, nasceu depois de 1994, você não conheceu o Ayrton Senna e as corridas que ele fez, então procura no YouTube que tem vídeos aí que você vai ter uma ideia de por que o Hamilton é um fã do Ayrton Senna, por exemplo. Mas o que aconteceu com o MD-11 que transportou o corpo do Ayrton Senna? O Vitor Oscar Quebec foi o 48º MD-11 construído na Douglas e foi entregue novinho para a Varg em dezembro de 1991. Nove anos se passaram e aí ele foi vendido para a Gemini em janeiro de 2000. E ele foi convertido para cargueiro. E a designação dele mudou de MD-11 para MD-11F, de Freighter, quando você faz a conversão para cargueiro. A Gemini Cargo rematriculou esse avião como November 702 Golf. Em outubro de 2008, ele mudou de dono novamente e foi para World Airways, como November 384 Whisky Alpha. E depois, em 2014, foi para Western Global, onde mudou novamente de matrícula para November 435 Delta Kilo. Ou melhor dizendo, November 435 Kilo Delta, não Delta Kilo. Todo avião um dia para de voar. E então tinha chegado a hora do ex-Vitor Oscar Quebec da Varg ir para o deserto. E ele foi. No dia de Natal, 25 de dezembro de 2019, o 435 Kilo Delta fez o que poderia ser a sua última viagem. Saindo de Ontário, não aquele estado lá no Canadá, uma cidade que fica perto de Los Angeles. E voou direto para o deserto de Mojave, na costa oeste americana. E aí ele ficou lá, preservado, aguardando seu destino final. Mas aí, cinco meses depois, ele foi colocado em condições de voar novamente. E no dia 3 de maio deste ano, ele fez um voo do deserto de Mojave para Shreveport. A base de operações e de manutenção da Western Global Airlines. O mundo estava precisando de cargueiros durante a pandemia. E poderia ser mais uma chance para ele voltar aos ares novamente. Mas, por alguma razão, ele não voou mais desde o dia em que ele pousou lá. Ele está lá em Shreveport, parqueado e preservado. O que será feito do avião que transportou o corpo do maior ídolo brasileiro ao lado de Pelé, hein? A gente não sabe. Mas a gente podia torcer para que ele fosse, pelo menos, colocado em um museu, não é não? Pois é. Se você gosta de vídeos assim, que contam histórias, então assista essas duas super indicações aqui do lado. A história do voo 666, do Iron Maiden, ou Iron Maiden. E a história do cara que fugiu com o avião mais secreto da União Soviética. Se inscreva no canal e acione o sininho. Porque você, além disso, precisa permitir também que o seu telefone celular faça a notificação. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo voo. Um grande abraço e até o próximo voo.